E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma retexturização para o seu GTA São Andreas, as texturas do Raizen, parceiro do canal aí que já pediu para compartilhar com ele aqui uma demonstração das novas texturas na região aqui da... É o nome, é Crystal Gaten, acho que é assim a pronúncia, Crystal Gaten. A localização é aqui, deixa eu tirar esse monte de ligação ali, aqui pronto, olha aqui, o local é esse, está perto da Grove Street, ok? Aqui você vai ter essa área aqui toda, retexturizada, lembrando o estilo Insane ou Insanity. Como vocês já podem ver aqui, estou demonstrando um GTA Santos original para vocês verem a diferença da qualidade de texturas, como aqui o piso aqui quebradiço, que está com as texturas bem legais, muito bem retexturizadas em alta definição, São gramas aqui de GTA V, e aqui as paredes também com janelas e portas. Olha só como ficou redondinho aqui as curvas, do piso, piso rachado e quebrado com buracos, você vê relevos dos buracos, tudo muito bem trabalhado, rachaduras, janelas, tudo com as texturas em alta definição, que você consegue enxergar muito bem em altas resoluções. Fica muito bonito. Olha aqui, olha, os buracos e rachaduras, detalhes, deixa eu demonstrar aqui, são muito legais, ele coloca muitos detalhes, isso que eu gosto de ver, olha só, tem água aqui, ele colocou por baixo da textura aqui, ele moldou direitinho, dentro do buraco, ele colocou poças de água, lama, tudo, para representar aqui, que contém sujeiras, tá? Olha ali, poças de água, bem legais, realistas, muito bem trabalhado, retexturizado, muito levezinho, tá? Pode ser adicionado na pasta do molde Loader normalmente, junto com as outras texturizações que ele já compartilhou, olha só que legal aqui também, grafites e pichações, as janelas aqui, sempre variando os estilos de janela, não repete muito as texturas, sempre pareia, isso que também dá outra cara bacana, janelas com cortinas diferentes, ó, vitros, textura das paredes, também estão muito boas, sujeira, em algumas partes ali, ó, rodapé, dá a volta aqui, ó, mais, ó, fechações e grafites e sujeiras, janelas aqui diferentes também, ó, portas, e por aí vai, ó, então é um quarteirão todo aqui, ó, essa porta aqui colorida não é dele não, tá? Isso aqui é do meu pacote de texturas de GTA V, que eu acabei desativando aqui enquanto eu demonstrava, ela acabou ficando, ó, outra janela diferente, e aqui é o, é dois quarteirãozinhos, é esse aqui onde eu estou e o outro ali, que tem que atravessar, olha aqui, ó, as gramas aqui, que eu gosto bastante desses tipos de grama aqui, bem ao estilo do Projeto Insante, essa vegetaçãozinha, que ele adicionou, ó, para dar um tchan mais, e atravessando a rua, ó, aqui, ó, que atravessa a rua aqui do outro lado, também está retexturizado também, ó, aos poucos a gente vai modificando aí, se andas inteirinha, né? Aqui, ó, deixa eu até mostrar no mapa, ó, o outro lado da rua, ó, então é essas duas áreas aqui, ó, aqui e aqui, ó, também está retexturizado, ó, quem sabe a gente tenha aqui pelo menos Los Santos inteira remodelada aí, com algum tipo de projeto aí, que é claro que ficar adicionando aos pouquinhos e pouquinhos, assim, essas modificações, vai chegar uma hora que não vai dar, né? Uma vai ter que sobrepor a outra modificação, e aí já viu. E para finalizar, vamos visualizar a noite, como fica, ó, ele sempre adiciona efeitos na janela, igual o da, o da Grove Street, onde as janelas ficam acesas, que indicam um realismo maior ao jogo, né? Reparem, ó, que elas variam, ó, não ficam repetitivas. Elas variam as texturas e o ambiente dentro do interior lá, representando os quartos, né? Então, ó, tem a verde aqui embaixo, ó, cortinas com tom de cores diferentes, ó, vidraças, esses detalhes que deixam o projeto muito realista, ó. Olha só que perfeição. Fica iluminado, ó, muito bem trabalhado, ó, tá? Para vocês poderem estar utilizando aí, né? Aí vai depender dos efeitos gráficos de cada um, brilho do jogo e tudo mais, para poder acentuar isso. Olha só aqui, ó, no MMGE3 do Martin McFly, que eu estou utilizando aqui em Full HD. Olha como fica, ó. Muito bonito, olha, olha isso, olha isso, olha só que louco, hein? Outra coisa, né? Claro que sem o brilho de dia, já vai ficar estranho aqui, ó. Já fica muito, muito escuro. E chuvoso, olha isso, não fica muito, muito legal, assim? Posso dar uma aumentada no brilho. O que o Felipe é um pouco de coisa? Muito como, com esse ambiente aí, e essa retexturização, muda muito a cara do Junho, não é, ó? Essa Andras todinha, se for ficar assim, nesse naipe de retexturização algum dia, vai ser muito top, hein? Claro, tem que equilibrar tudo conforme o que se tem o PC do pessoal aí, mas... É isso aí, galera. Beleza, então? Link de download aí na descrição do vídeo, espero os 5 segundos da página, para poder ajudar o canal aí, apesar que não dá quase nada isso aí, mas... não te deixo, né? Olha só, até o... um... o nome aqui, tampa de boeira, que ele colocou também aqui. E o download vai ser feito direto aí no link do autor, viu? em GTA Inside, para ajudar ele também, tá? Temos consideração aí para o pessoal que faz os trabalhos bacanas aí, então, já falei nos vídeos anteriores, então, tá aí. Tudo com a permissão deles, aí. E beleza. Eu adoro essa arte, Vou jogar o GTA só assim. Então, fui! Tchau!